Com a palavra, o deputado Kim. Senhor presidente, senhores ministros, queria deixar aqui registrado que não existe um registro de doença causada por consumo de produto cultivado com pesticida dentro das normas legais. Agora, existe registro de morte de consumo de alimento orgânico por E. coli. E isso precisa ficar bastante claro, porque há pouco, e eu até pedi para que ele ficasse, mas infelizmente teve que ir, o deputado Veras me perguntou. Mas Kim, você não é do agro? Por que você defende isso daí? Bom, porque eu me interessei pelo tema, li o livro do Nicolas Vital e passei a defender desde então, justamente pelo esclarecimento que eu tive em relação ao assunto. Tá, mas você acha bom assim? Então, por que você não toma um litro de glifosato? Falei, pelo mesmo motivo que você não toma vacina paftosa. Você não é boa e eu não sou soja. Então, isso precisa ser levado para o debate público, para que efetivamente as pessoas parem com essa propaganda fácil que se faz em relação aos defensivos agrícolas, aos pesticidas, aos agrotóxicos. O Japão, o ministro Tereza sabe bem, esteve lá e acho que deveria estar mais no Japão do que na China, porque volta da China querendo que a gente coma hambúrguer de gafanhoto, consome sete vezes mais pesticidas e utiliza sete vezes mais em volume de pesticidas do que o Brasil. os ministros, não sei se os ministros já foram para algum funeral de japonês, mas você vai, o pessoal olha, mas é tão novinho, só tinha 90 anos. O país com a maior longevidade de IDH do mundo usa sete vezes mais do que a gente utiliza aqui no Brasil. e todos os experimentos... Ah não, mas eu defendo o meio ambiente, eu acho que a gente tem que utilizar os orgânicos. Para você produzir orgânico, você precisa desmatar mais, você precisa poluir mais, justamente por desmatar mais, você tem menos sequestro de carbono, e o custo é maior. Além de você não ter ganho nutritivo nenhum em relação ao alimento. É basicamente uma grife, é um selo que você utiliza para pagar mais caro. Então, é bom trazer clareza para o debate público, porque muitas vezes fica aparecendo como colocaram aqui, ah não, é o veneno contra quem quer a saúde, é o satanás contra... O satanás verde quer sair pulverizando o veneno e matar as crianças de câncer contra as pessoas que são os monopolistas da virtude e estão defendendo a verdade. Não é bem assim, vamos com calma. O mundo inteiro importa alimento do Brasil não é porque a gente sai produzindo veneno e exportando veneno, mas porque a gente produz um bom alimento a um bom custo, e no que dependesse de uma produção 100% de orgânico, 99%, literalmente 99% da população mundial estava morrendo de fome. Porque é mais caro, e a gente ia cair, aliás, não fossem os agrotóxicos, o Maltos estaria certo. A população ia crescer em PG, a produção de alimento ia crescer em PA, e a gente ia morrer de fome. E precisaria ter o Thanos lá, estalar o dedo, matar metade da população para o pessoal sobreviver. E isso não aconteceu justamente em razão do uso dos efessivos agrícolas que defendo aqui nessa comissão, mesmo não sendo do setor. Obrigado, presidente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí